Música Maria de Lourdes Abadir é uma das personalidades mais importantes da história do Distrito Federal. Antes de se tornar governadora em 2006, foi administradora de Ceilândia, deputada constituinte, deputada distrital e secretária de governo. Nesta edição do programa Pioneiros, vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória dessa mulher que doou anos de trabalho para a capital federal. Meu nome é Maria de Lourdes Abadir. Na época que eu nasci, tinha a pandemia da febre tifo. Eu nasci em Bela Vista de Goiás e eu nasci dia 14 de agosto para o dia 15. Nesta noite, e a parteira da minha mãe, que era inclusive uma pessoa da família até, que me registrou. E ela então me colocou o nome de Maria de Lourdes Abadir. E por ser o dia de Nossa Senhora da Abadir. E eu fiquei sem sobrenome. Eu nasci numa máquina de arroz, né, em função de não ter lugar no hospital. E a minha tia que morava lá não pôde dar abrigo porque a mamãe estava em contato com meu pai. E uma irmãzinha minha que havia falecido de tifo. Então a mamãe deu à luz e eu nasci numa máquina de arroz. E a rua dessa máquina de arroz tinha o nome do meu avô. Tem, aliás, eu não sei se ainda tem, mas acho que ainda tem. De Joaquim Bonifácio, é, Joaquim Bonifácio. Porque ele era político, o meu tio, o avô, foi político, teve aqueles problemas de um matar o outro. As campanhas políticas. Eram os Caiados e os Ludovicos. Aí tinha os Lobos e os Bonifácios. Aí tinha não sei quem, mas não sei quem. Goiás tinha, Goiás e Minas, Brasil, né, essa coisa de família, né. E que eles eram terríveis. Meu pai tinha fazenda perto de Bela Vista. A fazenda Ponte Alta. Então, ele e nós morávamos na fazenda. Então, eu tenho, assim, memórias, às vezes, de já uns seis, cinco anos de festas, né, festas da Padroeira. E, mas, assim, muito pouco, muito pouco mesmo. Assim, a minha memória é em Bela Vista. Agora, eu tenho, assim, memórias em Leopoldo de Bulhões, que é uma outra cidadezinha pequena, perto de Anápolis, né. E que aí nós morávamos lá. Quer dizer, quando eu comecei a estudar, mudamos para Leopoldo de Bulhões. Meu pai era agricultor, né, ele plantava, ele vendia gado para os frigoríficos. Ele tinha lá uma coisa pequena, claro, né, mas a sobrevivência era nesse tipo. E a mamãe era professora, ela dava aula na roça lá, alfabetizava o pessoal da área rural e costureira também. A minha casa, eu falo isso sempre, né, que a minha casa era uma casa democrática, porque meu pai era PSD e a mamãe era UDN. Então, quando os UDNistas iam, a mamãe era cozinheira daquele negócio do descomiço e aquela coisa lá, né, e meu pai era PSD. Mas ele nunca proibiu a mamãe, não, de ser UDNista, nem a mamãe nunca proibiu meu pai de ser PSD, não. A mamãe tinha o veio político, eu acho que eu peguei muita coisa da mamãe. Por exemplo, a questão do florescer do compromisso social. Eu peguei um agasalho muito bonitinho que ela tinha comprado em Anápolis. E estava frio, eu dei para uma menina, coleguinha minha, pobre. E aí a minha mãe brigou comigo. Como é que eu ia dar uma roupa nova, né, que era para me agasalhar, para dar para uma pessoa. E eu, assim, foi um embate, né, que eu disse assim, mas a senhora me ensinou que a gente tem que olhar pelos pobres. Aí nós mudamos para Anápolis, porque a gente tinha uma tia rica em Anápolis. E nessa época meu pai tinha perdido, assim, economicamente, negócio de venda de gado. Eu não acompanhei muito bem essa coisa, mas a gente fez assim, a gente teve uma queda econômica muito grande. E aí nós, essa minha tia rica, falou, não, vem para Anápolis que eu ajudo vocês e tudo. Tanto é ela que pagava o aluguel para a nossa casa em Anápolis. Ela tinha uma casa, uma das maiores casas de tecidos em Anápolis. E ela que ajudava a mamãe, a mamãe costurava tudo, ela arrumava freguesa para a mamãe costurar. E meu pai trabalhava no mercado, tinha uma banca no mercado de Anápolis. Ele vivia lá, sim. E tinha uma alemã que morava em frente à casa dessa minha tia. E ela era, como é que fala, ela lia sorte, ela tinha premonição. E a minha tia, essa minha tia era muito ligada. E aí a minha tia levou a mamãe lá para ver o futuro. E essa cigana foi quando, assim, a primeira vez, assim, não falava em Brasília ainda. Ela falou, olha, em Goiás vai ter uma grande cidade. E a senhora vai, e a senhora, quando construírem essa grande cidade, vocês vão para lá. Mudem para lá. E lá a senhora vai ser, como é que ela disse? Os seus filhos vão lhe dar muita alegria. Vocês têm que ir lá, vocês mudem para lá, porque lá vai ser uma... Vai ser, assim, tipo assim, a salvação da família, né? Vocês vão melhorar de vida. Vocês vão... E os seus filhos, eles vão ser muito importantes nessa cidade. Aí o papai resolveu mudar para Brasília com essa minha tia. Mudou, essa é a irmã dele. E falou, não, muda para cá também. E aí o papai veio em 58 com a minha tia. E nós ficamos em Anapes até eu formar a quarta série ginosial. Aí ele foi convidado para trabalhar na prefeitura do Núcleo Bandeirante. Sabe por quê? Porque a Nova Cap estava contratando mão de obra para a Nova Cap, né? Porque foi a Nova Cap que construiu Brasília. E ele não tinha, porque ele era agricultor. Ele não tinha profissão, papai. Aí você sabe que ele foi contratado como jardineiro. Aí ele comprou um barraco numa esquina, na invasão da terceira avenida do Núcleo Bandeirante. Era feito de forro paulista. E a mamãe, como na chuva ele e depois tem sol, o forro paulista dava as frestas, né? Aí a mamãe colava a revista Manchete para tampar os buracos, porque era muito frio. E a luz era de uma fábrica de gelo que tinha em frente, que o papai pagava para ter luz e ficava até às 10 horas da noite só. Não tinha água, né? Porque era o caminhão-pipa que enchia aqueles galões. Quando eu fui ser estagiária, eu formei no sábado e tinha irmão Olga Monteiro, que foi a primeira assistente social de Brasília. e que ela era diretora da parte de migração. E ela era uma das que mexia muito com os candangos que estavam vindo da questão migratória. E aí, quando eu me formei, aí ela foi na formatura toda e disse assim, olha, segunda-feira você vai na Fundação do Serviço Social porque você, a gente te quer. A Ceilândia foi o segundo projeto de remoção de favelas do Brasil nesse estilo programado. O primeiro foi a Cidade de Deus. E aí já tinha o projeto de remoção, né? Tinha que se... já tinha a área e esse pessoal não poderia ficar nas condições que tinham ali, aonde estava. Porque aí o núcleo... a vila do IAPI, que era tudo que englobrava essas favelas todas, já era uma cidade igual a gente vê aí, amanhece assim, daqui a pouco está o mundo de cidade, não é? Aí o que aconteceu? Aí é onde eu entro. Aí eu fui contratada, né? Já para o grupo de remoção. Entendeu? Nascei, eu era estagiária. A formei em 72 e bem antes a gente... nós trabalhamos dois anos lá na favela, pelo estágio da UNB. Então, a coordenadora, que era a nossa chefe, Esmeralda, que chamava, adoeceu. E acho que a família não deixou mais ela voltar, que aí ia pegar a barra da remoção. Aí o secretário, o doutor Otomar Lopes Cardoso, me chamou e disse, olha, Abadia, eu te chamei aqui para fazer um convite para você. Você vai ser a coordenadora. Foi o quê? Você vai ser a coordenadora da remoção. Você conhece todo mundo. Já o povo já te conhece. Quando foi para construir administração regional, nós trabalhávamos num bloco de comércio, quando criou a administração. E todo mundo chegava e falava, eu quero falar com a Maria de Luz, eu quero falar com a Maria de Luz. Então, a arquiteta que fez, que foi a Bete também, uma arquiteta que tinha terminado a UNB, depois fez concurso e foi mandada para a Ceilândia. Eu falei, faça, nós temos que construir a administração, faça o projeto. Aí ela fez o projeto da administração. Como que ela fez? Ela já conhecia, pesquia, como é que o povo chegava, em vez de botar o meu gabinete, como é de praxe, bem escondidinho do povo, ela botou na entrada da administração. E botou os bancos lá para o povo sentar. Porque o povo chegava e queria falar comigo. E toda segunda-feira eu atendia a população. Até o último. Na época que construíam os estádios, tinha o Pelézão, em homenagem ao Pelé, ele era vivo. O Cerejão era do governador Elmo Cerejo. Do Bezerrão, do Valmir Bezerra. Quando eu construí o... Porque aquilo ali não era nem estádio. Isso eu falo para a imprensa, mas não adianta. Eu falo assim, gente, aquilo ali, o nome daquilo no projeto Urbanismo Ceilândia é Centro Recreativo e Desportivo de Ceilândia. Está lá, no Memorial Descritivo Urbano, esse nome. Mas o que é que eu fiz? Eu fiz bem nisso, eu acho. Porque eu fiz o senhor gramado, é o melhor gramado desses coisas. Veio um especialista do Rio de Janeiro, que era amigo de não sei quem aqui, e se propôs a fazer o projeto. A parte de captação de água, de tudo, sabe? É perfeito. Eu falei, bom, eu faço o campo, que é o que eles precisam para jogar, e futuramente faz as arquibancadas. E fiz um pedacinho da arquibancada e mandei murar. Esse é o estádio da Ceilândia. Não é nem estádio, meu Deus. Resultado. E quem era o presidente do Ceilândia Esporte Clube, meu amigo Antônio? E ele fez uma festa assim, acho que nem o Maracanã, teve uma inauguração daquela, com banda de música, com churrasco, com tudo. E aí todo mundo, abadião, é o abadião, é o abadião, e quem diz? Tanto é que quando, quando, acho que é no Wikipédia, Wikipédia, está lá, que é o único estádio do mundo que tem o nome de mulher. E eu tenho que dar essa explicação. E teve gente que deu entrevista na época, que eles queriam tirar, porque o Ministério Público fica de cima, que tem que tirar, entra o administrador lá, não tem nem placa, sabe? E aí dá outro nome, Centro Desportivo de Ceilândia. E aí, sabe o que a população falou? Ó, esse nome, um lá, daqueles, daqueles pioneiros lá, só olha, que foram entrevistados. Ele disse, olha, é o seguinte, nós não vamos aceitar tirar o abadião daqui. E se é pelo fato dela estar viva, a gente mata ela, porque aí fica coisa. se for preciso até de matar ela, a gente mata, entende? Para não tirar o abadião. Eu falei, pronto, agora dá noço. Agora dá noço. Pensa. Eu era uma jovem, até então, que nunca havia votado. E a primeira, na primeira eleição, eu fiquei, a gente escrevia, não era máquina, e eu fiquei muito emocionada de colocar na papeleta meu nome, votando pela primeira vez na vida e para ser uma constituinte. Assim, eu não tinha a ideia do tamanho, do fato histórico, de nada. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Imagina, um assistente social, de botas, pisando em cobra, fazendo transferência de invasões, e de repente ir para um congresso. Nem verdade, para dizer a verdade, eu não tinha nem muito contato com o congresso, câmara, senado, nada. Meu mundo era outro, era o mundo da periferia, outro mundo. Então, mas eu tinha curiosidade, eu disse, nossa, como é que deve ser isso? Como é que vai ser? Quando eu fui eleita, e que eu fiz o primeiro discurso, eu tremia, como a vara verde, minhas pernas, eu me lembro que o assessor lá, do doutor Ulisses, levou água e botou lá na tribuna, porque eu tremia tanto, e as pernas também. E foi assim, as pessoas viram a minha emoção. Você sabe como que surgiu a história da autonomia política? Não, dá um detalhe para mim. Com o Ilan, o Ilan. O Ilan era o dono do jornal Satélite de Itaguatinga. E naquela coisa do Tancredo Neves, numa reunião que teve, do Tancredo, aquela coisa da eleição do Tancredo, tudo, ele perguntou para o Tancredo, presidente, se o senhor ganhar, o senhor vai dar autonomia política para Brasília? E a resposta do Tancredo é uma resposta histórica. Eu já vi pessoas caçadas, mas uma cidade caçada, eu nunca vi. E contem comigo, Brasília terá a sua autonomia política. Até depois dessa palavra do Tancredo e tudo, e depois do falecimento dele, quer dizer, ficou entre os oito deputados e os três senadores, passou a ser um assunto da pauta política nossa. pelas pesquisas, eu seria reeleita. Quer dizer, eu teria uma vitória, outro mandato praticamente garantido. e por que que eu ia sair da área federal para participar da primeira eleição da criação da Câmara Legislativa. Quem eu represento é Brasília, é o povo de Brasília. Então, eu não posso estar ausente, agora, ainda com a minha experiência que eu adquiri, na Constituinte, eu quero colaborar. O Brasil acontece na rua que você mora. Então, na rua que você mora, tem que ter um asfalto sem buraco, você tem que ter água tratada, você tem que ter iluminação pública garantida, você tem que ter esgoto, você tem que ter uma escola perto. Então, porque você vive, o cidadão vive, na sua rua. Então, você tem que cuidar da rua que você mora. Então, eu tenho isso muito. tanto é que, assim, eu cobro muito e eu sinto que as pessoas me veem muito não do plano piloto, você está entendendo? Mas da cidade satélite. Onde vive o trabalhador, onde vive a pobreza, onde vive empresários, onde vive, né? Então, eu tenho, assim, e acho mesmo que se fortalecermos as administrações regionais, você não tem esse fluxo que tudo é o plano piloto, né? Emprego, aí vem o problema de transporte, de segurança, de qualidade de vida para as pessoas que têm que levantar de madrugada, que chegam à noite para as suas residências. Então, eu tenho muito isso e eu cobro muito isso, sabe? foi uma coisa engraçada. Primeiro, eu já estava com a minha campanha prontinha para a deputada federal, até as camisetas com o número para lançar na convenção. A convenção ia acontecer, tipo assim, amanhã, no sábado. à noite, me ligam dizendo que tinha que ter um palanque para o Fernando Henrique. O Lula estava com 30% e o Fernando Henrique com 3%. E que precisava de um palanque para o PSDB em Brasília. Aí, o Covas, que ligou, foi o Covas, que ligou. Brasília, tem vocês, nós estávamos numa reunião, vocês têm que arrumar um candidato do PSDB para o palanque do Fernando Henrique. Ninguém quis. A Badia, eu disse, não, a convenção vai ser amanhã, eu já estou com as minhas camisetas, meu número, não vou, não. Ela está dizendo aqui que, sigo marinho no trabalho, o Covas, a Badia, disse que não quer, não. Bota ela no telefone para mim. menina, precisamos de um palanque do Fernando Henrique aí para Brasília. Já que ninguém quer, os homens não querem, vai você. Porque é uma coisa que eu sei que você tem é coragem. Eu sabia lá que pensa. E não se preocupe, sai candidato. aí foi a minha briga com o Roriz. Porque o Roriz na última hora não foi apoiar o Valmir Campello. Então, eu fiquei com muita raiva e o partido mesmo dividia, não era só uma decisão minha, a gente trabalhava muito em partido. e então aconteceu isso e eu apoiei o Cristóvão. Aí o Cristóvão estava em Pernambuco, ele conta essa história na praia descansando, quando ele viu, quando ele chegou em casa, viu na televisão que eu tinha declarado apoio a ele. Quando ele chegou aqui, ele veio direto na minha casa para me agradecer. Aí perguntou o que eu queria ser no governo dele, que a única secretaria que ele não podia dar era da fazenda e do planejamento. Aí eu falei que era o turismo. Todo mundo caiu o que, Joaia Badia, ser turismo? Eu disse, quero. A gente tem que movimentar essa cidade. O Brasil tem que conhecer Brasília. ousadia, coragem e esperança. Porque, assim, eu acho que poucas, assim, não sei, mas eu acho que poucas pessoas teriam, assim, a coragem, a ousadia de enfrentar os desafios que eu enfrentei. Nisso de tudo, de ser sempre a primeira. A primeira isso, a primeira aquilo, a primeira ali, a primeira ali. Né? Então, é assim, eu acho que eu fui a pessoa, assim, esse testamento, assim, olha, eu fui muito ousada. Eu acho que eu fui até certas vezes irresponsável. de, você imagina, né, uma pessoa que veio num caminhão, né, como os pioneiros vieram para ajudar a construir essa cidade, uma família numa situação de pobreza quase absoluta. E daqui a pouco você tem a responsabilidade de governar a capital de todos os brasileiros. E muita gente me pergunta como que você, como foi qual foi o segredo que você conduziu, né, dias e dias como governadora dessa cidade. E eu sempre disse, olha, com a cabeça, né, de compreender a grandeza em que eu estava inserida e o coração. Né? Foi uma cidade que eu governei no meu colo. Que foi com amor, foi com compromisso. Eu não tinha, eu não usava relógio para olhar a hora que tinha que parar de trabalhar e não cansava. E, né, até hoje eu acho que essa energia de querer fazer, de querer estar presente, de querer colaborar, de cobrar, de dizer isso não pode, está aqui. Não adianta que eu não me obedeça. já ganhei, já perdi, já, sabe, mas uma coisa eu acho que vai ficar bem gravadinha, assim, que foi uma mulher que não deixou de lutar, né, assim, e acreditar. que eu não me obedeça. Legenda Adriana Zanotto